Em Santa Rita do Itueto, aqui na região leste, numa travessa na região central da cidade, a polícia militar apreendeu 110 buchas de maconha, 4 tabeletes do mesmo entorpecentes, 44 papelotes de pasta base de cocaína, crack, celular, dinheiro e balança. Um homem foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil.